Domingo, no salão de festa da Igreja Matriz de Tuneiras do Oeste, aconteceu uma grande festa! Grande festa, começando com um delicioso almoço, com música ao vivo, com nosso amigo Jamal. Na sequência às 14 horas, o grande leilão de gados, mais de 72 lotes leiloados. E pra fechar a noite, um grande show com Santiago Lima. E pra fechar a noite, um grande show com Santiago Lima. E pra fechar a noite, um grande show com Santiago Lima. E pra fechar a noite, um grande show com Santiago Lima. Música É a luz de que a terra tem, é a luz de que a pedra arrola. Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola Vem cá de baixo, salto e calça! E a gente dá licença que eu quero chegar passando Quero chegar com todo mundo, não quero ser caçando Eu venho de muito longe, me está dando tempo Eu gosto de parar, mas eu sou mais do que eu sei Minha louco é de amigo, mas eu sou mais do que eu quero chegar Eu sou mais do que eu quero chegar, mas eu sou mais do que eu sei Eu gosto de tudo e da floresta, mas eu sou mais do que eu sei Parabéns Padre Guerindo, parabéns Cacique Parabéns a toda a comissão organizadora Parabéns a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta Colaboraram com esta grande festa Portal Giba Notícias, cobrindo só os melhores eventos Parabéns a toda a comissão